Palavras não encontro para descrever o que sinto por ti Me derretes todo com apenas um toquetel Estou totalmente rendido aos teus encantos Qual opções mais eu tenho se não eu me entregar? A diferença é abismal tu consegues me dominar De uma forma assim igual o meu coração Está na tua mão por inteiro Por inteiro Faça o que quiseres É o que tu quiseres É mesmo por completo Por completo Faça o que quiseres É o que tu quiseres É mesmo por completo Por completo Faça o que queres Faça o que lhe Enfants Sou fã desse teu jeito, adoro a tua forma Não consigo ser natural, a tua beleza me transforma Agora que tenho só pra ti, o meu coração na tua mão Tens motivos para guardá-lo e cuidar Enquanto tu estives aqui, a minha felicidade já não terá fim Porque és tu quem manda e comanda meu coração Tá na tua mão, por inteiro Faça o que quiseres, o que tu quiseres Mesmo por completo, por completo Faça o que quiseres, o que tu quiseres Mesmo por completo, por completo Cause I love you Cause I love you Cause I love you Por completo Faça o que quiseres, o que tu quiseres Mesmo por completo, por completo Eu sou por completo, por completo Eu sou por completo, por completo Pois I love you E eu sou por completo, por completo O que é isso?